Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues. Essa é a meu lado da servidora Angélica Fernandes Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação, professoramento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato até a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do Código de Vagas nº 018, que é vagas destinadas aos servidores do IFES do CFOR. Para esse Código de Vagas, nós tivemos uma vaga reservada e tivemos um total de seis inscritos. Então, vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Essa é a lista gerada. E aqui, na sequência, a lista de suplência. Aqui no final, nós temos uma sequência numérica, que é a semente que é utilizada para a FIS Auditoria. Agora, às 11h30, damos por encerrado o sorteio.